Vamos então, aqui é o conto número 23 do livro de contos da Júlia Lopes de Almeida, o Ânsia Eterna, e esse conto aqui se chama O Véu, só que ele tem um subtítulo chamado Das Memórias de um Estudante. Então aqui é um conto sem dedicatória, mas é um conto narrado em primeira pessoa, um conto legal. Reparem que ele tem um subtítulo ali, Das Memórias de um Estudante. E esse estudante, enfim, das memórias dele está nos dizendo, Nas férias desse mesmo ano, decidi visitar a minha família, meu pai, duas irmãs, na pequena vila do meu nascimento, em São Paulo. Revoltado pela injustiça dos lentes, ou seja, dos professores que me reprovaram no meu quarto ano de medicina, resolvi ir para o mato e escrever em sossego contra eles, contra os professores. Ou seja, então aqui a gente tem um estudante de medicina, depois a gente vai ver que ele tem 19 anos, ele foi reprovado no quarto ano do curso de medicina, ou seja, um atraso nessa formatura dele, achou isso uma injustiça dos entes, dos professores. No que ele está pensando? Em fazer uma vingança, em escrever contra os professores. Ou seja, a vingança seria tremenda. E uma vingança por meio de palavras, porque ele quer escrever. Só que aí ele conta que está vindo, aí ele pegou o trem, Parti num dia de muito calor, vi sentarem-se na minha frente duas senhoras. Uma era alta, a outra era baixa. E é importante aqui, porque a partir de agora ele vai traçar um perfil dessas duas mulheres, sem conhecer essas duas mulheres. E são perfis bem diferentes, tá? Essa baixa, como ele vai dizer, né? Era mulher de uns quarenta e poucos anos, morena, luzidia e de lunetas de aro. Tipo vulgar, purguês. Já esbelto, atrajava com elegância um vestido simples de riscadinho cinzento, com um casaco justo que lhe denunciava a formosa linha do corpo e um colarinho à inglesa muito unido ao pescoço. Ou seja, reparem que ele está observando as duas mulheres, mas ele começa a observar o que? A vestimenta, a roupa delas. E já vai julgando, especulando, tipo olhando assim, né? Não, a mais baixa é vulgar, a mais alta é elegante. Desço a essas minudências de toalete, de roupa, porque elas constituíram logo para mim um ponto de estudo. A maneira de vestir indica fatalmente a maneira de pensar de uma mulher. Então esse é o pensamento que ele tem, né? A partir das, de certo modo, das roupas, ele conseguir saber quem é que está ali por trás, a personalidade, o caráter e tudo mais. Ou seja, o narrador esse está tipo ali Sherlock Holmes deduzindo as mulheres e tudo mais pela roupa. E entre aquelas duas mulheres, que abismo, que extraordinária diferença era caso realmente para a meditação. Eu observava hora uma, hora outra. Ou seja, então ele vai observando, vai especulando, vai dizendo que aquela mulher mais baixa, que ele diz que ela é gorda, que ela está de luvas. E reparem, né? As luvas de meio de algodão pardas da baixa, da mulher baixa, faziam-me adivinhar mãos curtas, grossas, ágeis, afeitas à vassoura. Ou seja, mais dona de casa, né? Mais trabalhos ali braçais. Agúria, calejadas da tesoura, marcadas por queimaduras de cauda ou água a ferver. Ou seja, trabalhador ali, né? E quanto às mãos da outra mulher, aquela mais alta, esbelta. As luvas de perica da alta, justas e bem abotoadas, faziam-me sonhar com umas mãos finas, muito macias e brancas, acostumadas a correr pelo teclado de um piano. Ou seja, pra ele, essa aí, então, é mais intelectual. Uma mão que toca piano, uma mão que folheia livro, tá? Aí ele começa a olhar pros sapatos. Ele fala dos sapatos dessa mulher baixa, gorda, né? Enfim, ele começa a dizer que aqueles pés tinham calos e unhas encravadas, que se punham assim à vontade pela obrigação de longas caminhadas enfadonhas e cansativas. Ou seja, então ele vai especulando ali, na verdade, né? Tá aí os pés da mulher esbelta ali, né? As botinas de perica da outra, lustrosas e estreitas, diziam o contrário. Estavam ali dentro pés mimosos, acetinados, habituados à valsa. Bom, aí, depois que ele olhou, né? A gente vê toda a roupa. Enfim, agora ele olha pro rosto delas. Na larga cara da morena, que é a mulher baixa ali, úmida de suor e salpicada do carvão da máquina, li como num livro aberto. Atividade, despretenção, pouca inteligência e uma pontazinha de gênio. Reparem, né? Sempre colocando ela pra baixo. E na outra mulher esbelta, qual é o detalhe? Não dá pra ver o rosto porque ela tá coberta com um véu, que é o título do conto, né? Na cara da companheira que não pude ler nada. Levava encoberta por um largo véu claro que passava e repassava em torno da cabeça, escondendo totalmente as feições. Ou seja, então ele não consegue ver o rosto dessa mulher esbelta porque tá coberto por um véu. Era clara, loira, trigueira, rosada ou pálida? Reparem que ele não sabe como, né? Porque tá tapando. Não o podia eu então saber. Devia ser loira, que é o tipo requintadamente aristocrático. Ou seja, ele vai sempre especulando aqui. E o pior, agora ele começa a idealizar essa mulher esbelta, que tá de véu ali, que não consegue ver o por trás do rosto, né? Enfim, eu estudava e a proporção que eu estudava ia me apaixonando. Ah, não se riam! Que diabo há de fazer um rapaz de 19 anos durante um dia inteiro de viagem? Ele tá se apaixonando por aquela mulher ali, né? Fui me apaixonando minuto a minuto, lentamente. Primeiro pelos pezinhos dela, depois pelas mãos, depois pela distinção do porte e finalmente pelo rosto que eu não via, porque tá encoberto pelo véu. E aí ele começa a especular como é que vai ser assim, tipo o gênio, o caráter dela. Era recatada, tímida, honesta, altiva, indolente, tanto quanto exigisse a sua alta posição na sociedade, rica e solteira. Ou seja, sempre elogios essa mulher esbelta aí, né? Que tá de véu, enquanto isso ele vai sempre inferiorizando a outra. Ali mesmo formei logo tensão de escrever um livro a que poria o título As Mulheres. Ou seja, ele acha que sabe tudo e a partir da roupa, deduzindo tudo que tá acontecendo, né? Seria dedicado o meu trabalho à bela e misteriosa companheira de viagem, de quem então eu já deveria saber o nome. O nome, como se chamaria ela? E andei à procura de um nome de uma mulher loira. Laura, Matilde, Alice, Lúcia, Aurora. Então ali ele tá totalmente apaixonado, idealizando, bem romântico mesmo. E aí o trem chega em São Paulo e já é noite. Acabava-se o meu romance tristemente, porque agora não vai mais ter a visão dela. Só que aí o narrador ele vai acompanhando, né? A descida do trem dessas duas mulheres e ele vê que chegou um homem ali. Um sujeito aproximou-se delas e curvando-se diante da mais alta, a esbelta, recebeu algumas ordens rapidamente, depois acompanhou-as à rua, abriu a portinhola de um carro particular e voltou. E aí elas partem, só que o narrador vê as duas entrarem numa casa grande. A minha vila que me perdoe e que perdoe a minha família e que se regozijem os meus lentes ameaçados. Esqueci-os e instalei-me por largos dias no grande hotel. Ou seja, o intuito dele inicial era escrever críticas contra os professores. Só que reparem, né? Nessas memórias de estudante, o que chamou a atenção dele é uma mulher. Ou seja, o amor, o sentimento que acaba fazendo um escapismo dele. Então por isso que ele está dizendo, desculpe minha família, que eu não fui ver vocês já tão rapidamente, desculpe. Podem rir aí vocês professores, já que eu não vou fazer uma crítica para vocês. Então ele vai até um hotel para ficar próximo na frente dessa casa e ver, né? Tentar ver quem é que é essa mulher do véu. Então é legal de ver aqui no conto, porque essa mulher, que ele não conseguiu nem ver o rosto ainda, né? Tem o poder de fazer esse narrador esquecer tudo ali. E ele quer saber quem ela é. Então ele fica passando pela frente da casa grande, mas a casa grande está sempre fechada. Por fim, num desespero de namorada infeliz, encostava a minha grade e ficava horas esquecidas olhando para dentro. Só que aí passam alguns dias, aí o narrador vê aquela outra mulher, a mais baixa, que ele dizia que tinha mãos de trabalhador e tudo mais, ela está sacudindo um tapete. E aí cumprimenta ela, começa a conversar, e essa mulher mais baixa convida o narrador para ir ali descansar, né? Só que o que ela diz? A senhora baronesa ainda está recorrida, disse com malícia. Mas isso não o priva de entrar e tomar uma canequinha de café. Recusei e segui, para encurtar razões. Escrevi um dia a baronesa e mandei-lhe a carta. Bom, e qual é a resposta? Nessa tarde recebi um cartão dela consentindo que eu lhe fosse beijar a mão. Ou seja, então ali é uma baronesa, o narrador então resolve não entrar naquele dia, recusa o convite para tomar um café, manda uma carta, talvez por sentir mais a vontade ali na carta, né? Coloca no papel, manda essa carta e recebe uma resposta sim, que ele pode ir lá, né? E ele vai até lá. Já com o prólogo do meu livro feito para lhe mostrar. Reparem, né? Ele já nesse meio do caminho que ele se hospedou nesse grande hotel, ele já começou a fabricar aquele livro dele sobre as mulheres. E já está com o prólogo pronto ali para mostrar para essa baronesa, que ele nem conhece o rosto ainda, né? Porque estava tapado com um véu. Nessa parte da minha obra, escrita em Noites de Febre, um tanto romanesco, extremamente apaixonado. Então o narrador vai ali cheio de esperanças, cheio de esperanças de que ela fale bem do livro também. Então ele fica esperando ali, até que vem um criado e diz para o narrador ir até uma sala para ver a baronesa. Fui, estava de pé e veio receber-me sorrindo com tristeza e talvez com um pouco de ironia. Ai de mim! E qual é a revelação agora? Por que tirar a ela o longo véu piedoso? Então a baronesa chega ali e tira o véu. Era véria a baronesa, véria e feia, mas bem véria e bem feia. Ou seja, o narrador julgou ali que era uma deusa espetacular na beleza, enfim, né? Só que na realidade não. Então não era só feia, como está dizendo o texto, não era só véria. Era bem véria e bem feia. Então reparem a decepção do narrador. Fiquei atônito, tendo estupidez de deixar transparecer na fisionomia a minha amarga decepção. E ela, para vingar-se daquele imperdoável movimento, deixou-me logo cair no ouvido estas palavras agudas como punhais. Ou seja, reparem o que ela vai dizer agora para ele. Meu menino, não se canse jamais em seguir as mulheres que usarem véus muito espessos. Ou seja, para que você vai seguir mulher que está escondendo o rosto? Tem um porquê de esconder isso, tá? E aqui ela está dizendo, será que pode ser pela verice, pela feiura, né? Então aqui a ideia de um narrador com uma imaginação excessivamente romântica. E por tabela também um livro que é melhor ele nem fazer, porque é um livro fake, porque ele não acertou ali, né? Essa é a verdade.